Olá pessoal, tudo bem? Já de volta do nosso comercial, eu estou com a Nessie Onken, Miss Senior, acho que é o terceiro internacional. A mulher é poderosa e é muito gostoso estar com ela, poder falar com ela mais uma vez. Agora, recém-eleita pela terceira vez internacional, vamos saber como está tudo? Eu não sei de nada, ela vai contar tudo. Então, fiquem ligados com a gente, porque aqui sempre tem muitas novidades. Tudo bem com você, minha Miss? Tudo bem, tudo ótimo e muito obrigada por mais essa oportunidade de estar falando aqui das minhas experiências como Miss Senior. Aliás, eu completei 71 anos, então já estou um pouquinho mais velha, até nasceram mais umas ruguinhas. Isso é experiência. Experiência. Então, eu vou falar sobre o título que eu consegui lá conquistar na República Dominicana, em Punta Cana. O lugar quente. Quente. Se pensa que aqui é calor, aqui não é calor, lá é escaldante. Tanto é que os funcionários no resort, a cada 200 metros, tem um pote de protetor solar para que eles passem na pele, na cabeça, porque a cabeça racha muito. É muito calor, é só ar-condicionado. Nem se fala de refil. Se fala de pote, então, de creme. Não, não é refil, é pote mesmo. E a maioria são africanos e são haitianos, porque acho que suporta mais o calor, né? Não sei se a melanina dá a pele, não entendo muito bem. Mas cheguei lá, fui uma das mais aplaudidas, por eu ser a mais velha. Ai, paz, me tive que desfilar de maiô. Gente, que vergonha. Mas ainda no meio daquelas jovens tão bonitinhas, né? E eu fui, mas eu fui. Fui muito aplaudida. É importante que você foi. É. Então, todo mundo admirava. O seu país. Sim. O seu estado. E a minha cidade. E a tua cidade que eu moro. Então, e daí, eu fui, né? Também recebi uma medalha da mais comunicativa, mais simpática. Mas, eu fiquei muito feliz com esse título, porém, o que eu fiquei mais feliz foi poder distribuir esse livro aqui. Não deu para levar esse, que não dava tempo de fazer. E também não arrecadei o suficiente para fazê-lo. Agora, esse daqui, eu levei 200 livros. E também nos intervalos do concurso, que é um festival de seis dias, eu ia conversando com os funcionários, hablando em espanhol. E perguntava, tu tienes erro? Sim. Três, quatro, oito. Nossa, quantos filhos, né? E aí, eu dava o livrinho para eles. E para você levar isso no avião, não deu nenhum problema? Não. O problema foi que eu tive que pagar 700 reais de mala a mais, bagagem a mais. Não deveria acontecer isso, né? E eu perguntei se é para doação de livros. Se podia, diz que não tem essas coisas. Tá. E daí, também, pude ir para a capital da República Dominicana, que é Santo Domingo. E a Federación de las Mujeres Latinas Americanas, em busca de la paz, fizeram uma homenagem para mim, um almoço maravilhoso. E foi todo decorado com as cores da bandeira do Brasil. Maravilhoso. Eu me senti, assim, muito importante. Aí, eles queriam saber onde era a minha cidade, porque qual o nome de Humuarama? Qual a cidade, né? É, Humuarama é um nome indígena, né? Então, assim, foi uma... Foi lindo. Lindo demais saber que foi doado para a biblioteca de Santo Domingo e para uma professora do Ensino Fundamental 1, né? Que é Educação Infantil. Então, saber que eu saí daqui de Humuarama para entregar esses livros lá, eu achei, assim, muito fantástico, porque é um desafio até, principalmente para a minha idade. E eu saí de Punta Cana até a capital sozinha, de ônibus. O meu coordenador estava com um problema no joelho e não podia me acompanhar. E tanto é que eu ia chegar no Brasil, já tinha que ir preparar uma cirurgia para o joelho dele. E eu falei, não, eu sei falar o espanhol, a gente tem uma certa experiência. E acabei indo, cheguei lá, a pessoa já estava me esperando, aí já prepararam um hotel para eu ficar, aí já prepararam a janta, no outro dia aquela recepção maravilhosa. E eu, dentro do ônibus, eu disse, nossa, como eu sou destemida, né? Um país que eu não conheço, eu estou indo sozinho. Aí, na volta, uma das representantes da associação lá de mulheres, ela perguntou para o cobrador se parava perto do resort Prince. Sim, para. Aí tinha um senhor do meu lado conversando, falou, você vai descer no mesmo ponto que eu. Aí, tá bom. Aí ele falou, ó, quando você descer, você espera um pouquinho, porque o meu... Eu tenho um amigo que tem um caminhão e ele te leva até o resort. Falei, hello, pensei comigo. Aí desci, desci, já tenho os taxistas, já entrei no táxi e o homem correndo atrás. Espera, espera. Então, como a gente não conhece e também não vai, imagina, qualquer pessoa que tenha consciência não iria aceitar. Então, seria só esse inconveniente. Lá, durante o festival das Mises, foi muito lindo. Maravilhoso. Muitas candidatas? Muitas. Na minha categoria, tinha umas cinco. E a categoria que mais tem candidatos ou candidatas é na faixa de 18 a 20 anos. Aí ganha, sempre alguém ganha e as outras ficam tristes. Mas, assim, uma do Brasil concorreu ao senhora 50 anos, também ganhou. Muito bonita, chama Flávia, sabe? Depois tem a Nilceia também, que é senhora classique, também ganhou. Ou seja, o Brasil veio com todos os títulos para cá. Nossa, que bom. Então, assim... O nosso país é lindo, né? É, tem mulheres lindas, né? Tem um povo lindo. A única coisa também muito triste lá fora do país é que o Brasil, ele é um pouco assim... Tem uma reputação meio baixa. É carnaval, é futebol e mulheres. Prostituição. Mulheres, fuego. Tinha uns rapazes lá que encontravam a nossa turma, assim, do Brasil e falavam... Fuego, fuego. E a gente falava para ele... Fuego, fuego. Então, é muito triste saber que... O que as pessoas veem lá fora do Brasil, das mulheres? Então, a gente tem que ir lá e mostrar que não é bem assim. Exatamente. Mostrar o contrário. E, assim, fiquei muito feliz por esse título. É meu último título, porque a partir de agora eu não vou concorrer mais. Eu estou me despendendo de concursos. Mas porque você quer? Sim. Porém, sempre tem um porém, né? Porém, o meu coordenador, ele vai me dar um título em que eu possa acompanhá-los na viagem sem me inscrever como candidata, apenas para distribuir os livros em espanhol. Então, agora, mais do que nunca, eu tenho que correr atrás de editar, né? Esses livros, porque eu tenho quatro, porque eu quero fazê-los em português, com o mesmo objetivo, distribuir nas escolas. Cheguei aqui através do Alessandro, aqui da Fundação Cultura. Alessandro Salgado, meu amigo. Isso. Ele conseguiu um voto de aplauso na Câmara e ele mesmo foi me inscrever para usar a tribuna. E, pelo que eu entendi dos vereadores, que eles também vão... Bom, falaram que é um absurdo eu sair vender meus biscoitinhos para fazer o livro. Só que eu vou sair vender enquanto não tiver meus livros, né? Feito e, assim, grande quantidade para distribuir. Em um morama, são várias escolas. Não é um para cada aluno, mas é para as escolas, bibliotecas e escolas também de deficientes auditivos e visuais. E, assim, eu estou muito confiante que eu vá fazer isso e futuramente. Não, eu vou como Miss Internacional, Miss Senior Internacional, mas apenas como escritora para poder entregar os livros para outros países. Você não sabe a satisfação, a alegria de chegar assim e falar, toma o livro. O que eu sei da Nessie Onken, Miss Senior Internacional, é que nunca foi fácil para ela. Ela está com essa faixa, ela tem os títulos, essa coroa lindíssima, mas para ela levar isso para as escolas, uma biblioteca ou coisa assim, ela rala muito. Tanto que ela faz os biscoitos, todos confeitados, lindos, maravilhosos, biscoitos amanteigados, né? Eu já comi vários biscoitinhos desses, mas já tem uma turminha esperando esses biscoitos aqui, não sei lá. Eram meus, mas eu não vou... é contenção de açúcar mesmo. Então, ela sai de porta em porta ou vai só nas empresas? Eu, de porta em porta, nas casas, né? Não. Eu vou nas empresas, no comércio e sempre sou bem aceita. Vou também no ginásio de esporte. Não é a minha função ser vendedora. A gente fica até um pouco receosa. É por uma boa causa. Mas quando você fala, eu sou escritora e quero editar esses livros e distribuir gratuitamente nas escolas, aí tem outro som. Então, Tamires, o livro que eu quero editar, esse Taboada Rimada dos Bichinhos, que é só a tabuada em versinhos, né? E aí tem esse daqui, que é o alfabeto do minhoco, né? Que é a história da minhoquinha, que com seu próprio corpinho fez as letras cursivas. E tem esses dois de inclusão, que é esse com braile e esse aqui com libras. Então, eu achei muito lindo quando eu distribuí lá. Eu vi na Federação, quando eu entreguei assim, um rapazinho pegou o livro e começou a folhear e começou a fazer. Ah, que bacana. Aí, até meu coordenador disse assim, Anessi, esse livro é para crianças. Aí eu disse, não, pode ser para crianças. Eu acho que para jovens, adolescentes, adultos. Quantos adultos sabem o alfabeto de livros? Então, esse é o meu objetivo. E agora, comecei a fazer, vou aceitar encomendas. Quantos você está vendendo cada um? Olha, eu estou vendendo cada um a cinco. Mas se pedir acima de 50, né? Ou de 100, a gente faz um preço diferenciado. Então, assim, é para o Natal, ó. Tem o Papai Noelzinho, tem o Papai Noelzinho. Tem a... Aqui eu não tenho a botinha. A bengalinha. A bengalinha. E não vou parar. Eu vou insistir, porque a hora que eu tiver aquele montante de livros em casa, aí nós vamos fazer outra reportagem. Vou falar, agora estou realizada, né? Mas tudo em prol do... Em benefício dos alunos, das crianças, né? De tantas pessoas. Agora, essa tua... Você fala a última ação. Você... É a última vez que você estará fazendo os biscoitos? Ou enquanto você estiver com o título de Miss Senior Internacional? Não. Eu vou fazê-los para fazer os livros, né? Enquanto eu não tiver todos os livros editados, tanto em português como em espanhol, aí eu paro. Aliás, eu jogo na loteria. Quem sabe? Ela faz a fezinha. Faz a sua fezinha, porque vai que eu ganho e consigo, né? Fazer. Por que não? Mas, assim, eu falo que um título assim nos faz muito bem, porque eu estou sendo uma referência para muitas mulheres, né? Igual ontem eu estive lá na comunidade do 1º de Maio e teve o Outubro Rosa. Então, era um palestra para aquelas senhorinhas. O encerramento do Outubro Rosa. Isso. E foi muito lindo. E as pessoas... Nossa, que linda que você é. Quantos anos você tem? Eu tenho 72, eu tenho 71, né? As pessoas falavam. Eu falava, nós somos lindas. Então, elas podem olhar para mim como uma referência. Aí, eu estive lá na frente, falei sobre os cuidados da pele, do corpo, da alimentação. E teve várias palestras. Foi maravilhoso, sabe? Eu tenho certeza. E, então, elas são meus amiguinhos que estão indo embora, né? Então, se você ver o que que... Para, para. Entrega os biscoitinhos aí, ó. Pega, 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 corre. Deixa um para você. Deixa os papanelzinhos para mim, então. Pronto. Obrigada. Se for levar para casa, dá um pedacinho para os irmãos. Tchau, meus amores. Até quarto que vem. Vamos continuar, então. Então, eu acho assim, esse título, esse meu jeito de ser, fazer teatro, fazer umas atividades físicas, fazer os biscoitinhos para vender, serve de estímulo para muitas mulheres. Fala, depois que eu aposentei, deixou de ser mulher, deixou de viver? Não, vamos para frente. Então, meu objetivo agora mesmo é correr atrás de fazer meus livros. Mas eu acho que eu vou ter uma boa resposta pela Fundação Cultural e pelos vereadores. Ótimo, muito bom. Agora uma perguntinha bem pessoal. Casou? Não, agora já me aposentei. Boa. É, me aposentei porque está tão bom assim, não quero nada. E interessante que lá em Punta Cana, um garçom, um haitiano... Queria fazer almoço para você. Isso, mas ficou encantado com a loira aqui. Aí uma das candidatas do Brasil falou, como assim? Eu com 50 anos não conquistei ninguém, a Nici com 70 está conquistando. Falei, não, é só brincadeirinha, só brincadeirinha. Mas assim... É muito longe para namorar. É, não, então, realmente, o objetivo é outro. Então, não, realmente, estou muito bem assim. Também acho que você está muitíssimo bem. Agora vamos ver. Se eu for encontrar alguém mais velho, já está velho, pode ter problema, né? Se for novo, tem problema, é melhor ficar sozinha, né? E correr atrás do meu objetivo. E falando assim, em problemas de idoso, o tempo todo que eu estive lá, eu não senti uma dor de pé, de perna, de joelho. Não é que idoso tem dor no joelho, dor na coluna. Eu tive dois dias, uma enxaqueca, mas porque eu exagerei na alimentação. Porque as ilhas do restaurante eram muito chamadivas. E você quer comer, comer, comer tudo. Em casa você não come nem a metade do que a gente come lá, né? Mas tem que aproveitar também. Não é nada pertinho, né? Aí eu dei uma maneirada, porque eu já sabia que meu organismo já não ia aceitar tantas coisas assim, né? Isso é verdade. E sei que foi, assim, muito bom, muito excelente, né? E quem sabe, assim, você, com a nossa entrevista, eu consiga também que as pessoas encomendem os biscoitinhos para que eu possa acelerar, né? Fazer os livros, porque são quatro livros. O mais caro é esse aqui, porque ele tem braile. É verdade. E que legal quando... São lindos os livros, tá? Que a criança pega, passa a mão assim, não são bolinhas, são leituras, né? Então é isso que eu pretendo, Tamir. Verdade. Agora nós vamos deixar um número, né? Um contato aí para quem se interessar. Se você não quer biscoito, né? Os biscoitinhos que ela faz, liga para ela e fala assim, ó, um Pix. Se eu quero fazer um Pix de R$ 100, R$ 50, R$ 200, ajuda muito, para ter certeza, né? Então ela vai deixar um número para que vocês entrem em contato. E lembrando que esta nossa matéria, essa nossa matéria está lá no YouTube, no canal da Tamiris, né? Então nós temos o nosso canal. Entre lá, dê um joinha, inscreva-se. E eu tenho certeza que lá você vai encontrar também muito conteúdo, né? Matéria aqui da Fundação Cultural que eu fiz esses dias com o Rodrigo, já fiz com o Alessandro Salgado também. Nós temos com ela, né? Com a Anessi Onken, a nossa Miss Sênior Internacional. Vamos deixar eu contar? Sim, meu telefone é 44-999-3020-84. Eu acho que nunca ela falou tão mansinho e tão lindo e pausado. Acho que nem quando ela fala assim, ó, eu te amo, meu amor. Ela fala assim, eu te amo, meu amor. Mas agora ela falou bem pausadinha, então eu tenho certeza... Para que a pessoa possa, né, gravar certinho. Eu tenho certeza que você conseguiu anotar. Converse com ela, né, passe um pix. Faça um pix aí de 50, 100, 200, 300, 400, 500, mil reais. Aquilo que você pode. Você está ajudando, não ela, mas sim muitas crianças a receber o livro, né? Os livros. Esse e o nosso é. Esse aqui que é de inclusão. É aqui, ó. E esses dois aqui, né? Nossa, é muitos livros. Tabuada rimada. Você lembra das tabuadas? Olha, que às vezes eu tenho dificuldade. Eu lembro. Mas a rimada tua, não. É assim, para você... Só para a gente encerrar. Então, vamos lá. Quatro vezes um, seja bem falante. É igual a quatro, resmunga o elefante. Olha que lindo. Aí eu vou ler outra aqui. Quatro vezes três, certo disso e daquilo. É igual a doce, exclamou o esquilo. Deixa eu ver outra aqui. E a criança se apega no versinho. Você é. Na comparação com a figura do animalzinho. Seis vezes um, dando uma de goleiro, são seis, grita o galo no poleiro. Ótimo. Então, esse livro aí é meu, porque acho que está na hora de eu voltar a estudar tabuada. Mas, olha, às vezes os próprios alunos mais... Os adolescentes ou mesmo nós adultos, de repente perguntam quanto é nove vezes nove e a pessoa já... Peraí, peraí, né? Então, é uma das coisas mais difíceis na escola, chama-se tabuada. Verdade. Qual o recado que você deixa aí? Olha, eu deixo assim, um recado para que as pessoas se espelham na vida que chega para você e trate essa vida com muito amor, dedicação, carinho. E como sempre eu falo, vai ser feliz, o resto vem. Com certeza. E a base da nossa vida tudo é o amor, porque tudo que você faz com o amor, o retorno vem muito mais fácil e você se sente mais alegre e mais feliz. É isso aí. É isso aí. Que Jesus abençoe você. Amém. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Estou cada dia mais contente mesmo com as coisas que estão acontecendo na minha vida. Amém. Muito obrigada. É isso aí. Nós batemos um papo gostoso, descontraído com a nossa Miss Sênior Internacional. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Tchau 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 Tchau